E o Caixa Tem amanhece desta forma aqui, horário previsto para entrar no aplicativo 11 minutos e 3. O problema de tudo é que ao atingir esse tempo, simplesmente sai fora do ar. Algumas pessoas que fizeram a identificação pelo WhatsApp, que é o método que eles usam, é onde você manda selfie, foto da identidade, enfim, para você conseguir acessar o aplicativo, simplesmente também não está funcionando e não é de hoje. Como gravo vídeos aqui para o YouTube falando sobre o aplicativo Caixa Tem, então automaticamente algumas pessoas próximas a mim pedem ajuda. Então algumas pessoas me chamaram e falaram que o cadastro feito até hoje simplesmente não foi aceito. Então isso já tem 3 dias, 4 dias. No dia de ontem, ao acessar o aplicativo Caixa Tem, simplesmente ao colocar a senha, estava aparecendo uma mensagem de erro, DNS não encontrado. Nunca passava dessa fase e ao entrar aparecia novamente liberar acesso, isso mesmo. Aquela mensagem que aparecia no início de liberar acesso para as pessoas, voltou a aparecer liberar acesso novamente. Algumas vezes aparece, desculpa, não consegui carregar suas perguntas. Vem na etapa de verificação e algumas vezes ao entrar, que aconteceu muito ontem, eu tentei várias vezes, quando você passa da etapa da senha, simplesmente a tela fica branca e não passa disso. Fica carregando e carregando eternamente os ícones e nada aparece. O app encontra alguns problemas devido à instabilidade em alguns servidores da IBM. Fica carregando e carregando e carregando e carregando.